É, digamos que o Muricy sempre tenha sido fã do Fernando Diniz, treinador, até quando ainda era treinador. Mas só antes de entrar especificamente no que essa dupla pode fazer, é curioso a gente notar que o Luxemburgo há algum tempo vinha ensaiando um passo para uma outra função no futebol, seja coordenador técnico ou alguma outra situação, manager, como ele falava. E, na verdade, ele continua treinador, agora mais bombeiro, como o Juca falou. E quem deu esse passo foi o Muricy, claro que contando que o clube que oferece oportunidade é o clube que tem todas as raízes, se criou lá e pode, digamos, aprender fazendo. Sobre a dupla, Tironi, é curioso também notar o seguinte em relação ao São Paulo. O Muricy assinou um contrato de três anos. Não é para ser campeão brasileiro agora, né? Enfim, pegar a reta final do campeonato, onze rodadas e dar um chacoalhão. Como parece ser a ideia do Vasco com o Luxemburgo. O Vasco tentou o Zé Ricardo antes para fazer uma coisa mais longa, projeto mais longo. E o Luxemburgo me parece uma coisa mais emergencial. E na cláusula do Muricy com o São Paulo tem a cláusula lá de, em hipótese alguma, ser treinador. Aí eu acho que é mais uma questão clínica mesmo do que uma questão... O Muricy não tem mais condição, não quer e não tem mais condição clínica de ser treinador, de pegar o dia a dia e tudo mais. Então eu acho que isso, embora para o torcedor comum isso fique sempre no radar, se acontece alguma coisa com o Diniz, o Muricy está aí. O Muricy não vai ser técnico do São Paulo. Por mais que o Wagner Mancini, no próprio São Paulo, tenha falado isso e tenha assumido o cargo, e agora é técnico do Corinthians, por exemplo, continuou nessa função, por mais que treinadores tenham essa dificuldade em, entre aspas, largar o osso. O que o Muricy pode fazer em benefício do Diniz é dar mais respaldo ainda. Eu acho que agora tem a figura do Raí que permanece, que é uma figura mais silenciosa. O Raí não é um cara que... E o Muricy pode ser o cara a tratar com imprensa mesmo, aproveitando a passagem que ele teve. E acho que ele criou muitos laços. Ele era um personagem, digamos, um tanto quanto hostil no trato com a imprensa, e depois da passagem dele como comentarista, ele virou um querido. Então ele pode fazer essa amarra, que é importante, da comissão técnica do São Paulo com a imprensa, e entre os setores lá do São Paulo, a politicagem toda, com jogadores de comissão técnica. Ele pode, de fato, blindar e ser uma pessoa importante nesse processo agora. Mas eu ainda acho que como coordenador de futebol, como estrategista, cara que vai ser responsável por escolher jogadores, integrar a base com os profissionais e tal, isso é tudo um desafio novo, não é garantia de sucesso, sabe? É uma experiência nova. Não é como colocá-lo como técnico ali, daquele jeito como ele trabalhava, e aqui é o trabalho e, sabe, aquelas vitórias suaves e tal. Isso era o tipo do município treinador. Como coordenador de futebol é uma incógnita, é uma nova experiência. Assim como foi o Raí, né? O Raí jogador de futebol, a gente sabia o que era. O Raí dirigente a gente ficou sabendo. E vamos lembrar que o Raí dirigente demorou um bom tempo a se ajustar, a bancar um treinador, a bancar uma ideia. Então, eu acho que não mudou o presidente, né, do leco para o Cazares, mas o início é parecido no seguinte aspecto. Figuras emblemáticas do São Paulo, impostos estratégicos, porque até assim protegem o comandante. E dessa vez não é o Raí, não é o Rogério Sene, mas é o Muricy. E não é à toa que o Cazares, até antes de ganhar a lenção, tenha falado e tenha alinhavado a contratação dele como o primeiro nome da sua nova equipe. Então, eu acho que tem aí toda uma amarra, mas particularmente para o Diniz, eu acho que pode ser bem importante. Uau!